Fala aí rapaziada, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos fazer o GVG de hoje. Eu tô atacando agora porque eu tava morto, tipo morto mesmo. E agora eu tenho uma grande responsabilidade de ganhar os 3 ataques. E recebi instruções muito claras do que eu tenho que fazer. Então, bora lá. Só que o GIF não me mandou mensagem ainda, né? Porque, tipo assim, hoje é o último dia de GVG e a partir da vitória de hoje a gente vai ter nossa colocação lá e tal. Então, o ataque de hoje é muito, muito importante. Gente, eu tenho que atacar torres que já estão pegando fogo e tenho que ganhar. E a gente caiu contra uma guilda forte. Kawa, 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 Kawa. Vamos dar uma olhada. Caraca, tá muito, muito, muito disputado. Eu só tenho torre com menos de 20% da vida. Então, vou ter que atacar essas duas torres aqui com 20%. Ganhar, né? Eu nem sei se ganhar dá pontuação total, acho que não, mas... Vamos lá. Caraca, isso daqui é muito, muito, muito arriscado, velho, de jogar. Nossa, olha esse time de baixo, cara. Mas aqui, ó, aqui embaixo, dá pra ir assim. Aqui também, sinceramente, eu daria pra ir de Mortelix. Porque Mortelix não recebe stun, né? Mas... Eu não sei até onde Mortelix vai ser melhor do que a Senna. Sinceramente, eu não sei. Porque a minha Senna, querendo ou não, ela dá um dano maior do que o Mortelix. E, sei lá, velho. Embaixo, em cima, eu vou fazer o seguinte. Eu vou de Roana. Filish. Agora, o que eu vou fazer contra esse Brilet, velho? O que que eu vou fazer contra esse Brilet, eu não sei. Porque é bom ir com o personagem Bruiser aqui, velho. Eu não vou com o personagem Papel contra esse time. Eu até iria de Karina. Poderia ir de Karina aqui. Mas eu ia demorar muito e isso poderia ser muito arriscado. Eu poderia ir de ML Sérmia. Mas eu não sei se ela aguenta esse Violet. Eu pensei em Selina e ML. Selina e ML seria bom aqui. Só que eu não sei. Sabe por quê? Porque só o Violet vai atacá-la, né? Será que Selina e ML é boa aqui, velho? Porque o Violet não vai matar a minha Selina. A minha Filish vai ser focada. Junto com as duas ali. A Roana vai ser responsável por ficar curando o tempo inteiro. E a Selina também tem a possibilidade de trazer de volta caso... Né? Alguém morra. O problema aqui é que um counter da... Da Land na Selina pode ser um problema. Então, eu não sei, velho. Eu tô muito na dúvida. Quando é time decisivo assim, velho. Quando eu tenho que fazer... Eu tenho que tomar decisão. É muito complicado. Oi. Entendi. Água. Água. O pior é que eu não sei se... Cara... É agora que eu pensei que Senna... Contra... 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 É... Tywin não é bom. Oi. Anador Senna... Não, bebê. Deixa aí. Deixa aí. Teria que ser um DPS que não dê debuffs. E ao mesmo tempo, o Bruiser que bata nas duas. Cara... Velho. Aqui é muito difícil. Muito, muito difícil. Eu poderia até dizer Arunca. Porque vai ter escudo da Senna aqui. Bebezinha, por favor. Mas aí... Também é arriscado, cara. Aqui também dá pra ir desarrar aqui, não dá não? Aqui em cima? Aqui embaixo, quero dizer. Em cima não tem coragem de desarrar aqui não. Porque... Eu não sei se ele aguenta a porrada da... 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 Da Land aqui. Eu tô olhando aqui com calma, gente. Desculpa. É. Será que vale ir de... 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 De desarrar aqui embaixo, velho? É porque meu desarrar aqui não crita. Não acho que eu vou desarrar aqui embaixo, velho. Eu tenho um revive, então... Vou desse jeito. Vamos lá. Eu vou ver se eu consigo matar essa Senna o mais rápido possível. O mais rápido possível não. Matar a Shooks o mais rápido possível. Não acho que eu vou desarrar aqui. Vai deixar sua resistência pitiful. Não é. É. É aqui. Tadinha. Mãe? 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 esse time aqui é que não tem é não tem nem é clíncia né mas a minha a própria seria nesse então esse não é um problema tá vendo agora que o que manda mensagem eu já vou falar com ele depois desse ataque aqui boa não tem porque eu ficar atacando o violent aqui porque não está riscado em uma mulher vai ter um momento que eu não vou falhar e aí tem um momento que o rng vai salvar aqui ai filhos eu tô te amando agora velho buff de defesa vamos aqui oi tá vendo esse daí que era o meu medo não contratar com agora não não gostei disso aí eu estou aqui para você as pessoas que eu amo elas não vão perder eles novamente ah velho bom voyage péssimo péssimo o bom é que ela puxou meu time e a minha serenina não vai morrer dessa mulher mas tem de serenina não vai morrer eu não gostei mas tem de serenina não vai serenina não vai serenina não vai errar não Goto Fiz a certa esquiva na S3, cara. A energia espiritual aqui. Essa relação entre nós não afastada entre nós termina aqui. Eu tenho que ser Bray. Eu estou aqui para você. Não tem problema. Contra-ataque. Eu vou deixar o Soborn para matar a Landy. Ah, eu tinha que ter usado esses 3 aqui, hein? Eu não vou correr mais. Para dar o escudo. Não tem problema. Não, não tem problema sim porque ela está com a S3. Não tem problema. Eu tinha que ter usado o escudo da Phyllis aqui. O que você está olhando? Não tem problema. É por isso que o... 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 O Meme Ken é forte contra ela, porque o Meme Ken sempre vai acertar o crítico. Eu vou fazer isso sem dor. Entendeu? Eu tenho isso. Com essa S3 de Espírito. Não tem nada que eu posso fazer. Tem como perder com uma música dessa no fundo? entendo. O que é não é muito bom? Feliz. O que é o Meme? O que é o Meme? O que é o Meme? O Meme? O que é o Meme? Eu vou fazer o meu melhor. O que é o Meme? O Meme? O Meme? A morte vem em momentos inesperados. Não consegui matar a Shooks, que era o meu objetivo principal. Eu vou errar eles todos, por um mundo sem força. Não imaginei que isso ia acontecer. Olha, Cream, um novo amigo. Eu acredito. Será que esse cara tá bruiser? Eu não pensei nessa possibilidade, inclusive. Do... do carinha ali tá bruiser, esse cara aí. Tá, não. Menos mal. Qual das minhas poderes você gostaria de ver? Ótimo. Não, ótimo, ótimo, ótimo. Aqui deu tudo certo. Eu vou aqui. Ele tá de auris. Eu não vou curar... eu não vou curar o Kawerik. Ah, velho. Tá, não tem problema não. Então, ele vai usar... ele não tá sem S3, então... não tem problema nenhum isso aqui. Prove seu worth. May the grace of the battlefield be with you. Besteira, ela tá falando. Don't be afraid. Beast of the West. Então, eles ainda estão fechando o Kawerik. Deixa eu ver aqui. Sem S3, sem S3. Eu vou segurar até o próximo turno. Ah, já tinha S3 do Zahra aqui já. Cara... Eu vou usar esses três aqui. Gigi. Uma vitória já, gente. Tá... tá show aqui. Gente, eu vou dar pausa aqui. Vou falar com o Giff. E... a gente... e eu já volto aqui pro vídeo. E... a gente... e eu já volto aqui pro vídeo. Ok, gente, pessoal. Já passou a cal. E lá... Tem... É... Eles colocaram os... as informações, né? Então, por exemplo, aqui a Dini tá lenta. É... O preocupante é esse time de baixo, né? Mas eu vou... Eu vou dar uma olhada lá nos... nos... Nas informações e eu já volto. Vamos lá, então. É... Em cima eu vou com a Yuha mesmo. Vou de Zahraki. E a Selene que eu tirei pra variar. Aqui. Porque aqui... A Dini... A... A Aroel vai focar. A Phyllis. Essa Dini tá lenta. Então... Eu posso... Acabar com ela com o Strassi. Se ela ainda não morrer mesmo assim. O que eu acho muito difícil meu Strassi... Meu... Meu... Porque sei lá. Vai que ela tá bruiser, né? Mas eu acho que não. Meus... Meus... Meus Zahraki sempre mata a Dini. É... A minha... Eu ainda tenho a Selene pra reviver e tal. A Dini vai focar a... A Aroel de qualquer forma. Feliz de qualquer forma. Embaixo, velho... Eu vi o ataque do cara. Ele vai usar isso aqui. Ele usou isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. E... Isso aqui. E a minha... A minha Stenny... É bruiser. Então ela não vai morrer pra esse Strassi. E como... Todo mundo ali... Dá dano único. Em alvo único. Eu só preciso matar... O Zio com a Yuha. E... Depois matar a... A... A mina ali com a Yuha. Entendeu? Então é bem simples... Esse time de baixo. Opa! Ela tá usando artefato de farm. Deixa eu colocar aqui... O artefato que eu uso nela. Não. 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 Esse aqui. Eu já mostrei a Spectre. Não, né? Bora. Com a Iris e essa defesa... A minha Spectre não morre. Pelo menos eu acho que não. Pelo menos ela não morre contra esse tipo de time, né? Vamos lá. Matou. E foi por muito pouquinho. Foi muito, muito pouquinho. Foi tipo... Foi parece que foi certinho, tá ligado? O dano com a vida da Jeannie, velho. Ela tava meio bruiser sim. Foi o que eu fiz. Agora a... A... A Ravi vai focar só a Selene. A Filiz vai focar só a... A Aroel vai focar só a Filiz. E eu só tenho que matar essa... Essa Aroel pra... Facilitar minha vitória aqui. Ó... Selene tá com... Tá com fúria de vencer. Eu tô aqui pra você. Eu vou aqui, porque eu não quero que a Ravi fique dividindo dano com a Aroel. O que você está olhando? E aqui já foi GG já. Eu vou proteger eles. Vou puxar o time aqui, rapidinho. Eu vou proteger isso. Prove seu valor. Deixa pra mim. Hum... Tô falando que a Selene quer vencer? Selene hoje tava... Tava inspirada. Tá... Tá tipo assim... Eu tô muito feliz por estar fazendo um item pra ela. De verdade. E aí vai na minha Abigail. Não... NãoO... Ele tá de... Nossa, cara... Ahnã... Ahnã! É verdade... O... 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 Igualque. Como foi previsto. O... O... Eu amo ouvir as melodias de dor. Não é ruim, é isso que você tem? Você está tentando fazer ele morrer. Eu não queria chegar nisso. Você deveria se restar agora. E? Se a minha yurra passar na frente do Strasse, vai ser o Worf, tá? Escreve seu breath. Eu me esqueci da passiva da Jekyll aqui. Não foi tão safe quanto eu imaginei não, mas... Foi GG. O Strasse não se mata não. Do Refract da yurra. Ele nem perde vida. É até bom saber essa informação. Torre derrubada. Vamos para a próxima. Eu vou lá seguir a caulada do pessoal rapidinho. Vamos lá. Agora eles pediram para eu escolher o mais safe do safe, né? O que vai ser mais safe para mim? Essa torre aqui. Que eu já não gostei. Tem essa opção aqui. Ok. E essa opção aqui. Tem essa opção aqui também. que é um pouquinho mais safe, né? Ah, mas aqui vai ser complicado, hein? Ok, calma. Esse time de baixo... Esse time de baixo... Eu... Tá. O meu maior medo está no time de cima mesmo. aqui... Dá para ir de Lilias. É... Milias sempre acerta a Senna. Ela só precisa jogar antes da Shooks. É... Caraca, velho. A pior é que esse time não é... Não é... Tipo assim... Muito complicado de fazer de ganhar, tá ligado? O problema é só o... Aqui, por exemplo, daria de ir para ir de Senna, tá ligado? Que tal assim, velho? A lua vai usar o bagulho nas Lilias. Vai usar o ataque de não ataque. A minha Senna vai voar na... 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 Na Senna. Aí... Eu vou poder usar esse 3 na Shooks. Dar o máximo de dano possível. A minha... Essa mina aqui vai ficar controlada por causa da Lilias. É... E aí... Eu vou tentando matar a Senna como dá. E eu tenho a S3 da Lilias. Então... Eu posso segurar a S3 da Lilias para depois do ataque da Senna. Embaixo eu estou pensando em ir assim, ó. Assim. Assim. Eu estava pensando em ir de Karina aqui. Porque o que vai acontecer? Ela vai puxar todo mundo. Vai usar esse 3 na... Na Kize. A Kize vai focar o Taranor. Vai quase se matar. Por causa disso, a Luluca vai ganhar barra. E... A Karina também. Então... Com a Luluca, eu tiro na Unify de todo mundo. E... Com a Karina eu ataco geral. E a Karina não tem chance... É... Assim. Eu tenho quase certeza. Ela não vai morrer para a Karina. Deu para entender? Tipo... E com a S3 eu consigo matar todo mundo aqui. Tá ligado? O meu único medo aqui... É que se a mina não estripar a Karina. Entendeu? Não. Não o que? Calma. Então, gente. É... Eu tenho que ir nessa torre aqui. Segundo o pessoal da guilda... A... A... Praticamente ganha. Mas é bom pegar um empate aqui. Então... Vamos lá. Eu vou usar o mesmo time que o Hunter foi. Tá ligado? Eu acho que aqui... Nessa questão... É... A Karina vai acabar focando com o Eric. Se não... Se não focar... Eu coloco o escudo no começo da partida e pronto. O meu problema tá sendo esse time de baixo. Porque eu realmente não sei com quem eu posso ir. Aqui é Yuha 100%. E Destino é a melhor opção. Só que aí... Qual que vai ser o meu DPS? Eu preciso de um DPS que seja bom. Contra Shooks. E contra Yuha. Sabe? Então não pode ser um... Um... Um RGB. Tem que ser um ML. Eu até pensei em ir com a Sérmia. Só que eu não sei, velho. Eu sinceramente não sei. Porque a... O Humper, ele foi de... Ele foi de... Será que Specter rola aqui, velho? Talvez a Specter role, não é não? Ela... Tá bom. Ela não vai levar counter. Ela vai dar um dano razoável. Tá ligado? Então eu acho que... Rola ou não rola? Eu acho que rola a Specter aqui. Bora então. Eu vou... Mostrar os status aqui pra vocês. Desculpe o nariz. Vamos dar o nosso melhor aqui, velho. Só faltava o meu ataque e o do Hunter, tá ligado? O que é isso? Tchim... Tchim-tchim? Tchim-tchim... Tchim-tchim... Tch... O que é isso, celular? Vamos lá Eu vou puxar aqui Ele já Ele trouxe com a Eric porque ele já imaginava Que a Adine tava rápida Eu sabia que ela ia na Doris Eu sabia que ela ia na Doris Porque, tipo assim O RNG sempre tem que ir na direção Do, assim, do que Não tem que ser, né? Eu usei aqui Mais pra a Ravi não ganhar barra, tá? Vou curar a Doris E ela tá de escudo Então eu acho que ela não vai morrer pra essa Ravi Obrigado, bebê Tchim, tchim Tchim, tchim Usar aqui os Arraki GG Aqui Ótimo Aqui Contra-ataque Não tem problema Eloá Para com isso Não comece a brincar com a água Eu tirei água Eu tirei água pra você tomar Eu tirei água pra você tomar Aqui Aquele equipamento exclusivo antigo Dos Arraki Seria bom, sabia? Pra essa Ravi não ficar curando Vou puxar logo aqui Pra ganhar de uma vez Foi mais safe do que eu pensava De verdade Eu não tava com medo Desse ataque aqui Desse, desse tivinho aqui Mas a Karina Morreu muito fácil Muito bizarro Eu não esperava que a Karina Ia morrer assim, não Agora aqui Aqui vai ser complicado Vou colocar aqui Já O empate Já Garanti Caraca, para de focar Meu destino Caraca, tem uma Yurra Na tua frente, velho A definição de 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 líder Nesse jogo aqui É complicado, hein, velho Ok Chega, para Para com isso Ai, velho Eu vou na Yurra Yurra de resistência Acho que eu já vou tentar Explodir essas chucas, velho Não consegui Eu sei que preciso curar Essa destina, velho Preciso Urgente Porque a Yurra Tem que ser foco Aqui Ai, a A mina Falhou nas duas Pronto Pronto, acho que aqui Agora A minha Yurra Vai ser o foco Caraca, essa boneca É muito chata, cara Se meu dano Tivesse dado O primeiro dano Tivesse dado Perfeito Será que eu consigo Matar a Yurra dele Eu acho que eu consigo Não consigo Porque a Spectre Vai jogar logo depois Matei Ótimo Vitória Nem acredito nisso Vitória Rapaziada Vitória Rapaziada GG É isso Vitória da Líuda Tá focando errado Filhona Para É isso GG Vitória da nossa Yurra Vamos ficar acima Da pontuação 100 Eu acho E é isso Rapaziada Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo É Pra comemorar Vou dar os tirinhos Que eu tenho aqui Não vai ser book Não tem como Nessa situação Complicada Mas eu tenho esse tirinho aqui E eu tenho um tirinho aqui De 4 estrelas De 3 estrelas Vamos ver aqui Um de cada vez Já brilhou Já é Já é Já é win Aqui Porque Esse Negocinho Não dar 3 estrelas Já é bom Que aí pelo menos É mais É mais coisa Vamos lá Pra comemorar 5 estrelas Não 4 estrelas Triste hein jogo Só pra poder Poder me ajudar aqui Pra comemorar Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Rapaziada Valeu Falou E é nós Rapaziada Vamos comemorar aí Fala bebê Água chegou Água chegou Manda mensagem pra galera Fala Entenderam Então é isso aí Ela mandou vocês deixarem o like Então é isso aí E aí E aí